E, por exemplo, o que você precisa para ser um condutor, ter o seu barco, qual é o tipo de embarcação e o tipo de carta exatamente necessária para vir para cá? Certo, a distância aqui do arquipélago fica em torno de 20 milhas náuticas, então para a pessoa vir para cá, precisa ter alguém habilitado, pelo menos ali mestre, amador ou capitão, tá? A embarcação no documento não pode ser uma embarcação de interior, uma embarcação costeira, ela tem que estar no documento para mar aberto, certo? Vai entrar em contato com o condutor, tem condutores que são de São Sebastião, Bertioga, Ilha Bela, você faz o contato, o condutor vai pedir todas as documentações, que é CPF, nome, data de nascimento, todos que vão estar a bordo do barco, documento da embarcação, vai dar entrada na documentação, em torno de 3, 4 dias sai autorização para você estar visitando.